Novidade Kawasaki Brasil, nova aventureira topa tudo na baixa cilindrada. Bom, topa quase tudo. Os detalhes eu te conto a partir de agora, porque foi lançada oficialmente a nova KLX 300R no Brasil. Detalhes e preço no Bilmotoka. Vem comigo mãozinha pra cima, faz inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, link da página que tá aqui embaixo. Abraço pro Rafael Mioto, informações em primeira mão, imagens lá do site motu.com.br. Vale Rafaelzão e bora ver a moto. Vamos lá! A nova KLX 300R é o modelo Off-Road da marca japonesa, que vem com os pneus cravudos, rodas raiadas, temos a suspensão invertida, uma suspensão bem parruda, inclusive com 43mm de diâmetro, temos aqui proteção pra canela, para lama alto, como você pode notar mais lá em cima, a moto não tem farol. Pois é, galera, pra você que tava aí já começando a se empolgar e rodar no dia a dia com essa moto, não é a proposta, a proposta da moto é totalmente Off-Road. A KLX 300R vem com o motorzão monocilíndrico, arrefecimento feito por líquido, temos aí motorzão mesmo, hein, 29 cavalos de potência, temos aí o disco em ambas as rodas e o banco no formato Off-Road, né, aquele banco que proporciona facilidade pra você pilotar em pé, vai pra frente, vai pra trás e tudo mais. A moto também não tem ali um painel, tá, gente? Como eu te falei, a moto tem vocação totalmente Off-Road, bem que a Kawasaki poderia homologar uma moto pra gente rodar nas ruas normalmente, né, moto pra brigar com a Sahara, com a Lander, enfim. A proposta desta moto em questão é ser uma moto mais completa do que a CRF 250 da Honda, mas pra rodar no dia a dia, pra rodar na cidade, ela não poderá ser emplacada. Vou te passar aqui um pouquinho da configuração da moto, já te passo o preço. Moto que vem então com esse motor monocilíndrico DOHC de 292 cm³ de cilindrada, rendendo lá seus 29 cavalos aos 8.000 RPM. São 2,7 kgfm de torque a 7.000 RPM, arrefecimento feito por líquido e injeção eletrônica. A moto traz dois radiadores, olha que bacana. Câmbio de seis velocidades, uma moto redondinha, só faltou ser emplacada pra rodar na cidade, pra rodar no dia a dia, né? Mas, galera que tem um pouco mais de grana, que tem um sítio bem grande, ou que se amarra em fazer um off-road, vai ter aí uma grande opção e com preço interessante, viu? A gente vai chegar lá. Suspensão da moto, como eu te falei, tem 43 mm de diâmetro e um ótimo curso com 285 mm. Temos ainda a possibilidade de regulagem de pressão. Na traseira, sistema de monoamortecimento e a balança de alumínio. Suspensão traseira também com 285 mm de curso. Temos ainda o ajuste na pré-carga. Roda aro 21 na dianteira, 17 polegadas na traseira, pneus com câmara. Os aros são de alumínio e anodizados na cor preta. Temos aí pneu 80-100 e o 100-100. Disco na dianteira 270 mm e pistão duplo. Na traseira, disco com 240 mm e o pistão único. Em ordem de marcha, apenas 128 kg e um tanque com 7,9 litros de capacidade. Assento bem alto na faixa de 900 mm. Para a galera um pouquinho menor, vai depender um pouquinho da habilidade. A altura mínima do solo é de 300 mm. Guidão regulável com o sistema Ergofit. Você pode ajustar em até quatro posições. Moto lançada em versão única, apenas essa cor que você está vendo aí. E chegando às lojas a partir da segunda quinzena de setembro. Vai dar um super tapa aí na CRF. Mas a CRF 250 é uma moto bem mais em conta. Já o modelo da Kawasaki foi lançado no Brasil na faixa de 37.990. E aí? Curtiu o modelo da marca japonesa? Você levaria para casa uma KLX 300R nessa faixa de preço? Ou você ainda prefere a CRF 250? Comenta comigo aqui embaixo o que você achou da moto. E de fato, se foi um pecado a Kawasaki não ter homologado essa moto para rodar aí no dia a dia. Na faixa de 37.990, de repente, esse preço aí na loja sem ágil. Acho que sim, a Kawasaki deveria repensar isso daí e lançar a moto como sendo uma moto aí para o dia a dia. Para brigar com as principais de mercado. Comenta o que você acha, deixa a sua opinião. Vai que os caras se convencem e não resolvem lançar essa moto aí para o nosso dia a dia. Nessa faixa de preço. Você pagaria? Ou tem uma outra opção que você gostaria de ver por aqui? Deixa a sua opinião, vai. Comenta, fica à vontade. Por aqui seguimos, nossa proposta é essa. Te mostrar as motos do Brasil e do mundo todo. Pintou lançamento, você vai ver na tela do Bill Motoka. O canal que não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo. E logicamente, a qualquer momento, pinta mais uma super novidade por aqui. A gente se fala. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.